Evolução Psicológica e Day Trade Olá pessoal, Priscila de Souza aqui. Para quem ainda não me conhece, sou psicóloga e performance coach dos traders da Atom. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, apertando o sininho logo aqui embaixo. Isso vai me ajudar a continuar produzindo esses conteúdos para você. A modalidade de Day Trade é uma das mais difíceis e desafiadoras do universo dos investimentos. Ela exige dos operadores um nível de atenção, foco, responsabilidade e autocontrole que nenhuma outra modalidade de investimento demanda. E este fato obriga que os investidores de alto risco estejam em constante estado de alerta para suas emoções, pois são elas as responsáveis pela grande maioria das decisões erradas cometidas diante das possibilidades de compra e venda de ativos financeiros. Conforme os traders vão evoluindo em seus estudos técnicos e em suas ambições, a parte psicológica precisa evoluir junto, em perfeita harmonia com a estratégia e com o gerenciamento de risco. A evolução psicológica dos traders está relacionada à forma como eles lidam com todas as situações relativas ao mercado financeiro. Situações de ganho, de perda, de zero a zero, de medo da perda financeira, de excitação quando se chega aos objetivos, de oscilações bruscas de preço, por conta da pandemia, por exemplo, troca de presidências, guerras e etc. São muitos os contextos que influenciam na tomada de decisão de um trader. E seja ele experiente ou não, deve haver um alinhamento entre mente e emoções para que tudo permaneça sob controle. O principal termômetro da evolução psicológica de um trader é a disciplina. É ela quem vai ditar a caminhada do operador rumo ao sucesso no mercado. E para saber se essa caminhada está na direção correta, basta se fazer certas perguntas que podem ser muito poderosas, pois levam a reflexão necessária ao crescimento. Estou fazendo o que aprendi a fazer em todos os momentos de exposição no mercado? Estou seguindo meu gerenciamento de risco em todas as operações? Estou respeitando os stops e os alvos que planejei para o meu dia de forma criteriosa? Estou utilizando as técnicas que tenho treinado nos últimos meses? Estou tomando minhas decisões com base nas estatísticas de assertividade dos indicadores que conheço? Estou aproveitando as oportunidades que o mercado me traz? Costumo ficar satisfeito com o meu desempenho ao final de um pregão? Estou aceitando as perdas de forma serena? Estou parando de operar na hora certa? Muitas pessoas acreditam que a forma de saber se estão tendo sucesso no mercado financeiro é pela quantidade de dinheiro que ganha no final do dia. Porém, são as respostas dessas perguntas acima que dirão se o indivíduo está evoluindo psicologicamente ou não. Consequentemente, se terá vida longa no day trade ou se entrará para as estatísticas dos mais de 80% que finalizam o dia de operações sem nenhum tostão no bolso. E com frequência, devendo para a corretora. Ganhar dinheiro no mercado é diferente de ter sucesso nos investimentos, porque os ganhos podem se transformar rapidamente em perdas. O que realmente indica se o trader está ou não dando passos adiante em sua jornada no day trade é o seu comportamento diante de seus resultados. É a sua conduta perante as perdas e ganhos. É a sua capacidade de controlar a ansiedade em momentos difíceis. É a sua competência em identificar a hora certa de parar de operar. Todos estes sinais demonstrarão que mesmo que o indivíduo saia um dia ou outro no prejuízo, ele está no caminho certo. E se você quer desenvolver mais consistência como trader, clica no link abaixo na descrição desse vídeo e entre para a minha turma de alunos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.